O ex-arcebispo anglicano da cidade do Cabo, Desmond de Tutu, inaugurou neste domingo uma exposição em homenagem a Nelson Mandela. O religioso Prêmio Nobel da Paz pela Luta contra o Apartheid afirmou que o estado de saúde do primeiro presidente negro da África do Sul é uma oportunidade para refletir. Não viemos aqui para chorar ou lamentar, mas para lembrar de alguns momentos preciosos e celebrar. Apesar de estar em um hospital, Madiba está unindo novamente a nação neste domingo de oração. Mandela está internado há mais de 20 dias em Pretoria. Aos 94 anos, o homem, considerado pelos sul-africanos um herói, continua em situação crítica com complicações de uma infecção pulmonar.